Oi, tudo bem, gente? Hoje vamos falar sobre casamento civil, cara. Olha, pra falar a verdade, eu nem sei o que é isso, tá? Eu nunca fui no casamento civil, não, tá? Mas, hoje de manhã, cara, quando eu tava dormindo, cara, nossa, eu tava escutando, cara, o que eu tava falando. Eu tava falando, cara, que hoje ia ter o casamento civil, né? A Paulinha, do David lá, né? Que daí depois, quando eu acordei, né, foi pra acabar o negócio, né? E ela disse que esse casamento civil não tem graça. É, meu, a gente dá uma cara dura, mano. O casamento civil não tem graça, entendeu? E daí, hoje à tarde, cara, tinha uma mulherzinha que ligou. O nome dela é Ana Paula, né? Que ia falar com o tio G, cara, meu Deus. Eu já falei mais de cinco vezes que o tio G não tá aqui, tá? O tio tá trabalhando e ele foi nesse casamento, por isso que ele não tá aqui. Engraçado, cara, eu sei porque os pessoal daqui só tão folgada, né? O vídeo já ia ter pegado o número do telefone dele, né? O celular dele, né? Eu não sei porquê, eu acho que não pegou porque eu não quis, cara. E o que que acontece? Ele fica ligando pra cá. Eu fosse lá em casa, seria mais bruto, não é? Qual certeza, cara? O que me rita mais, cara? Eu me dei um barulhinho, você vai... Ixi, meu, eu não aguento mais, cara. Eu prefiro mais estar tendendo o celular que estar tendendo o telefone, sabe? É que as coisas aqui estão muito difíceis, cara. É. Está muito difícil falar com o povo aqui, cara. Até o cara meu que estava vendendo o celular é muito antipático, sabe? Eu percebi a cara de sacana dele, entendeu? Só que eu pedi com a mão educação, porque ele foi salgado, né? E tal, depois eu estava com aquele olhar seco pra mim, sabe? Uma pessoa dessa não é que nem trabalhar, porque a mulher está em casa, cara. A mulher está com aquela cara de bunda. Porque ela está, tá? Muito tranquilo, né? Mas o que importa, cara, é que... Aqui eu estou descansando bem, né? Aqui não tem ninguém enchendo o saco, não tem a tia ficar enchendo o saco também, tá? E não tem outro para ficar delirando, tá certo? Então está legal. Mais informações do Tupasco.br.